Salve Maria Imaculada, bem-vindos ao nosso canal. O Vaticano não participará da conferência da população em Nairobi. Por quê? Exatamente porque esta conferência brada contra a família, contra valores católicos. Um comunicado foi até emitido pelo anúncio apostólico no Quênia e no Sudão do Sul, afirmando que tal evento teria muitos temas em foco controversos. Seriam eles, direitos sexuais e reprodutivos, nos quais dá acesso ao aborto. E isto está incluído na educação, na sexualidade compreensiva, que inclui a promoção de ideologias errôneas, a ideologia de gênero. E o Núcio também complementou que há outros temas emergentes a se tratar do que estas questões. De fato é, a África sofre muito com a perseguição aos católicos, com a violência, com a guerra, com a fome também. E querem dar pitaco em sexualidade e também querem mexer na reprodução dos africanos. Estes globalistas odeiam os pobres. É o que menos eles querem sanar é a fome. O que eles menos se preocupam é com a saúde dos africanos. Esta que vai de mal ao pior em muitos países. Infelizmente, é isso que se tem. É isso que muitas dessas marcas famosas, como Amazon Prime, Netflix, Globo e etc. apoiam. Estes globalistas abortistas são pessoas que dizem amar a cultura negra, mas não querem ver os negros se reproduzindo, os negros aderindo à real Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vemos até mesmo, coisa que não é nenhuma surpresa, estas seitas de Lutero promovendo o sexo desregrado, incentivando o divórcio e também o sexo fora, sem compromisso, reprodutivo. Isto é uma lástima. Infelizmente, muitos caem nesse discurso, acham bonito, dizendo que este evento na Robi será bom, mas há uma maléfica máscara nisso. Há uma máscara que encobre o real motivo. O real motivo de estarem ali reunidos, que é para legalizar, tornar famoso o aborto e essas ideologias errôneas. Rezemos muito pelo arrependimento e conversão destas pessoas que querem ainda mais destruir a África com suas ideologias globalistas. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.